O que é o nosso programa? Depois, no decorrer da semana, quando há os programas reprisados, essas pessoas voltam um pouquinho no passado e se lembram de coisas que às vezes estavam escondidas na memória e são realçadas aqui pelos nossos convidados. E toda segunda-feira é realmente uma grande surpresa porque a gente nunca sabe exatamente aquilo que vai ser mostrado e aquilo que vai ser dito pelos nossos convidados. E hoje mais uma pessoa especial, mais um convidado que vai trazer para a gente um pouco da história dele e da história da nossa cidade. Muitas fotos e muitas emoções, tenho certeza, vocês que estarão acompanhando a nossa história, estarão aí de frente com um pouco da história importante do nosso município. O ex-prefeito, empresário Luiz Fernando Márcio. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Bicho, assinante da TV Leme. É um prazer comparecer. Tudo bem? Tudo bem. Aliás, essa entrevista já estava marcada para algum tempo atrás aí, mas devido a alguns problemas, os percalços aí. Os problemas de idade. Os problemas de idade. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. É um prazer recebê-lo. As pessoas que aqui vêm são pessoas do nosso convívio e naturalmente sempre trazendo detalhes importantes daquilo que elas passaram, não só envolvendo a cidade, envolvendo também a sua vida pessoal. E é justamente nesse lado aí que as pessoas que estão nos acompanhando ficam, poxa, a vida é mesmo. Onde hoje é aquela loja, era a leiteria não sei de quem. Então, né? E muitas pessoas se relembram em função do que está sendo dito aqui. Porque nem sempre a pessoa vai... a cidade modifica, né? Então não se pode acompanhar na memória tudo isso. Mas eu quero começar com você dizendo o seguinte. Nascido em Leme, né? Nascido em Leme. Estudou, como outros companheiros já disseram aqui, no Colônia Augusto César. Colônia Augusto César. E depois Campinas, Colégio César e Mota. César e Mota que é também, que foi o segundo passo para muitos aqui, né? É, inclusive era um colégio onde as que se formavam no Colônia Augusto César iam para Campinas e iam no Colégio César e Mota. César e Mota. Era um colégio de muita tradição, que aliás hoje não existe mais. Não existe mais César e Mota. Muita gente foi para lá, tem fotos aí mostrando. Parece que hoje existe lá, se não me engano, a Praça da Cultura, depois do Jardim das Palmeiras, no alto lá. Esse aí, que ano foi? Isso foi em 50. 48, 49, 50, 51. E como é que era para ir para Campinas naquela época? A Campinas era difícil. Ia de trem. E voltava muitas vezes, se o seu programa quer levar uma novidade, quantas vezes nós voltávamos em cima de caminhões que voltavam vazio, que naquele tempo não tinha vinho, agora eles passavam por dentro de Campinas. E nós sabíamos onde eles passavam, nós íamos esperar os caminhos de leme para voltar de Cabrano. Muitas vezes íamos em cima de uma carroceria de Campinas. Os caminhos de leme iam fazer o que para lá? Entregava telhas, entregava telhas e voltava vazio. Muitas vezes nós voltávamos com os caminhões que voltavam com chopes, naquele tempo, estavam lançando os chopes. Era do senhor Arquimedes Laroz, ele tinha hoje onde é o Bradesco, na rua 29 de agosto, ele tinha um depósito de bebida ali, e de dois dias por semana ele ia buscar bebida, e nós também aproveitávamos o caminhão dele. E vinha em cima da carga. E em cima da carga. Quando não vinha também, em algum período, até dentro de trem, muitas vezes até do vagão de carga, não o passageiro. O vagão de carga, que naquele tempo acho que favorecia mais, eu não sei o que acontecia, mas é uma história bonita. E vinha todo mundo. Vinha todo mundo. E vinha todo mundo. Era um time inteiro, que ia e voltava. Perfeito. Porque vocês iam todo dia ou não? Não, não, morava, eram internos. Eu lá, vai lá. Nós tivemos, antes de ir para Campinas, uma passagem de um ano ou dois anos em Araras. Estudamos em Araras, isso sim, nós usávamos bastante o trem. Sim. Aí tinha que ser o trem mesmo. Tinha que ser o trem mesmo. Em Campinas ficava a semana inteira, internado? Semana inteira, e a segunda vinha sexta-feira. Vinha na sexta-feira. Quando não era punido, era obrigado de ficar lá no sábado e domingo. Era muita punição, é? Tinha bastante. Sempre tinha um que não via. Sempre tinha um que não voltava na carga. Não voltava na carga. Mas, nesse tempo aí, Luiz, já não tinha, vocês não tinham ainda iniciado o ramo de cerâmica, vocês, a família sua? Não, meu pai trabalhava com construção civil, né? Ele era construtor, licenciado, aquele tempo se dizia, usava esse termo. Ele construía casas, assim, reformava, tal, era a profissão dele. Depois, por um motivo de doença, o problema de estômago, ele acabou, não podendo trabalhar assim no pesado, ele abriu uma olaria, lá onde hoje nós temos a Maristela. Lá era completamente fora da cidade, né? Longe. Longe. A cidade acabava aqui em cima, né? Nossa, acabava aí, passava aquele chácara do Tufanin, a chácara do Abrão Mansur, a chácara do Sr. Raul de Mar, a chácara do Sr. Raul de Mar, e outros aí, do Sr. Correia. Muitas chácaras no meio, né? E estávamos lá, ele começou fazendo lá tijolo só, e no fim, ele foi aperfeiçoando, melhorando, tudo mais. E está aí hoje, a cerâmica Maristela continua. Nesse tempo aí, quantas cerâmicas tinha em Leme? Porque era a capital da cerâmica. 18 cerâmicas tinha em Leme naquela ocasião. Cerâmicas importantes, que tinham muito movimento, a telha de Leme eram famosas, em razão do barro de Leme, que era bom. Famílias tradicionais, né? Com a família dos Vila, dos Arraes. Essas pessoas tinham cerâmicas grandes aí, né? Infelizmente, hoje que eu passar do tempo, não foi dado, não prosseguiram. Essas empresas pararam, né? Depois de Campinas, aí voltou para Leme? Aí eu voltei para Leme. Voltei para fazer o tiro de guerra, e naquela ocasião havia uma dificuldade. Meu pai não tinha condições financeiras para que... Eu prestei um exame de engenharia no Mackenzie, não fui estudar, porque parei um ano para fazer o tiro de guerra e para ver se consegui um pouco de dinheiro para estudar no outro ano. Aí nós começamos a abrir a cerâmica Maristela, eu, meu pai e meu irmão. Trabalhamos para o meu pai, lógico. Ele era o proprietário. E nós acabamos ficando em Leme. Mais dois anos, aí acabamos não indo mais. Aí acabamos formando a família, começamos a namorar, a casa, meus filhos não fui mais, ele não tinha mais condições de ir. Mas lamento não ter continuado os estudos, é um curso superior. Mas esse vazio que ficou em mim foi preenchido pelos filhos que estudaram, se formaram e está tudo muito bem. Todos eles se formaram, né? Graças a Deus. Agora, e trabalhava pesado? Ah, trabalhava. Não, eu vi que era operário. O Lalo, né? Eu, Lalo e meu pai, nós trabalhávamos pesados. Trabalhávamos de operário, semana toda. E também, nas horas de forca, que tomava conta, vamos dizer. Não ficava lá para fazer as notas, não. Nós carregávamos o caminhão, contava e ia fazer as notas. Não tinha também muita assessoria aí, né? Não, não tinha. Aquele tempo não tinha. Era só tijolo mesmo que você... Era só tijolo. Depois começou um ladrilho, um pouco mais de teira de barro e tal. Foi devagar, né? Agora, essa venda que você disse aí, desses caminhões que iam para fora de Leandro, como é que era feita essa venda? Aquele tempo, o telefone era difícil? É. Como é que... Geralmente, tinham aqueles depósitos, embora que tinham seus representantes. Eles vendiam. Eles passavam pela cidade? Passavam, vinham aqui buscar, retirar. Muitas vezes contratavam, tinha determinados caminhões que só trabalhavam para a gente. Por exemplo, eu queria citar aqui a família do senhor, por exemplo, falecido, senhor Valdomiro Rabanilho, por exemplo. Tem um filho, vai aí, mais dois filhos, né? Então, veja bem, eles tinham dois caminhões que só trabalhavam para nós. Então, eles mesmos levavam o material, traziam os recados, aquelas coisas, porque... Agora, havia uma dificuldade tremenda, né? Porque você, para ir a São Paulo, você passava dentro de Araras, dentro de Limeira, dentro de Campinas, e aí, asfalto tinha de Jundiaí a São Paulo. Só. Depois foi vindo até Campinas, foi um grande passo, parecia que era o último e definitivo. Não era nem asfalto, era aquelas placas. É placas de concreto, né? De concreto, né? De cimento e de pedra, era. E esses caminhões iam regularmente, ou uma vez por semana? Iam, mas... Não, eles iam, carregavam à tarde e iam embora. Eles dormiam em São Paulo, nos postos lá, aquelas coisas, para descarregar no outro dia, para o povo estar vazio. Descarregava bem, porque não dava tempo para fazer uma viagem por dia para São Paulo. Isso em 1950, e qualquer coisa? Qualquer coisa. Um pouquinho mais para frente. 55 para frente. 55 para frente. Pô, Luiz, você trouxe uma porção de foto aqui, aliás, um... É um arquivo considerável, mas tem uma aqui em especial, que você não está aqui, mas de qualquer forma, a gente poderia registrar aqui para começar, mostrando aí as fotografias que você nos trouxe. E... Estamos lá? Olha lá. Você não está aí, né? Não, não está. Eles têm uma freira... Eu acho que essa foto é muito importante, que ela representa na área do Newton Prado, na fundação do Newton Prado, na história do Newton Prado, um assunto importante. Esse no curso aí de... que eles fizeram, esses foram os quatro alunos que destacaram em três anos com os quatro primeiros alunos do Newton Prado. Não é isso? Ali dá para ver uma freira, uma irmã aí, que era aqui da... Ex-Casa da Criança, aqui pertinho. Ela era aluna? Era aluna. Era aluna. Do lado dela, a Salete, que foi minha esposa. Sua esposa. Depois, a Zefa, que é irmã do Joaquim Lopes Troia, irmã da Carmen, minha cunhada. A Zefa hoje está... mora nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos. E do lado, o João Bosco Canavini, o dentista, o doutor João Bosco. O dentista em Santos hoje, né? Ele também está em Santos. Então, todos eles que... A Salete faleceu, os outros três estão aí. E eles foram considerados os quatro melhores alunos do Newton Prado durante todo o curso. E foram naquela ocasião homenageados pelo... pelo Rotter, pelo Lais, pelos clubes de serviço que tinham na ocasião aí. Sim, sim. É uma foto... Muito importante, eu acho. Muito importante. Interessantíssima. Passando do pessoal amigo aqui, aqui tem uma de esporte, é isso? Não, isso aí não é bem esporte. Isso aí era um grupo de jovens de Leme, na ocasião, em 1948, 1950, que estudavam no Colércio Os Arimóveis de Campinas internos. Esses eram os alunos que estudavam lá. Essa foto foi feita lá em Campinas? Foi feita em Campinas. Isso era uma quadra de esportes lá que a gente viu. Você vê que estão todos... É dia de desfile, porque nós estávamos uniforme de desfile, né? Pelas ruas de Campinas. Naquele dia, antes de ir para o desfile, nós... É difícil juntar todos. Aquele dia juntou. Você dá para perceber aí? Vamos ver quem que está lá. Vamos de pé lá. Um, aqui? É o doutor... Esse aí é o Vicente Otieri, hoje está aí. Vicente Otieri. O segundo ali é o Cláudio Darós, Caíto. Caíto Darós. Infelizmente falecido, muito jovem, Orlando Arraes, também que faleceu, muito amigo, tudo mais. Outro já é o Lázaro Mancini, o Neno Mancini. O Neno Mancini, que está aí também. Getúlio Fajão. Getúlio Fajão. E eu, em pé. E o Luizinho lá. Isso. Agachados? Agachados. Da ponta esquerda aqui é o Paulo Peixe, doutor Paulo Peixe, que já esteve aqui com a gente. Lúcio é advogado hoje. O Tedi, o Teobaldo de Meira. Aí você começou... Essa ponta aí é o Zé Augusto Seródio. Aqui é ajoelhado. É. Ajoelhado é o Toninho Arraes. Toninho Arraes. O outro é o Molinari, se não me engano, Antônio Carlos Molinari. O Tedi, que é o Teobaldo de Meira. E o doutor Paulo Peixe. Doutor Paulo Peixe. Naquele tempo o Paulinho Peixe. Paulinho Peixe. Que esteve aqui também, foi um programa bastante interessante. Esse era um grupo unido, mas muito unido mesmo. Nós se dávamos bem, e a amizade continua até hoje com aqueles que estão vivos aí. Quando vinha todo mundo para a Lênia aqui, como é que era? Era uma farra. Ah, era uma farra, né? A gente procurava vindo ao mesmo tempo. Porque em época daquele tempo, época mais difícil, a gente procurava vir um... Um domingo ficava lá, um domingo vinha para cá, né? Então, fazia isso. Aí, nessa foto aí, eu não sei porquê, não está aí uma pessoa muito querida que conviveu com a gente em menos tempo lá. O Fafu, Maradei, que era muito, né? Devia ter tido algum problema, nesse ano ele não estava presente ainda. Isso foi em 1948. É, eu acho, ele era um pouco mais novo, acho que ele foi depois. A anotação da foto ali. É. Agora, quando... A diversão de vocês aqui em Lênia, porque Campinas vocês não tinham... saíam lá, né? Não, pouco saía. Você saía domingo de manhã, saía às oito horas, depois tomou café da manhã, mas tinha que voltar às seis da tarde. Você tinha uma chance aí de ir no matineiro, no cinema, e tomar garapa. Era o tradicional, ir tomar garapa. Uma garapa. Hoje toma chopper, de repente ia tomar garapa. Mas já existia o Jovaneta naquele tempo lá. Já existia, mas não podia entrar nele. Não podia entrar. Não podia, não. Quer dizer que a diversão lá era essa. Era essa. E aqui a gente mantinha, assim, os encontros e tudo mais, o time de futebol nosso, que também, isso era um time de futebol nosso. Era um time completo. Era um time completo. Todos jogavam, e era um time bom. Vocês iam de sábado à tarde para cá ou de sexta? Não, domingo de manhã. Algumas vezes vinha sábado, algumas vezes, quando dava certo, depois do almoço. Vai ficar mais tempo na estrada do que em casa? Ah, sim, sem dúvida. Era difícil. Porque tinha que voltar no domingo? Tinha que voltar no domingo à noite, ou para sair na madrugada aqui, porque tinha que entrar cedo lá. E correr, né? É, Renato, difícil, época, época boa, acho que quase que não existe mais isso. E quando vocês vinha aqui, os colegas que ficavam aqui não dizem, larga a mão dessa vida, vamos ficar aqui. Sempre tinha isso. Mas você sabe que nos aniversários da cidade, esse grupo nosso vinha unido aqui e desfilava pelo Cesário Motto. Pelo Cesário Motto. Nós chegamos até a trazer a fanfarra do colégio uma vez aqui no 29 de agosto. Do Cesário Motto. É. E isso era, aí sim, engalarado, todo mundo. Nossa, todo mundo. Todo mundo ficava olhando para tudo nós, porque era importante, só nós que estávamos fora, né? A cidade era desse tamanho. Nesse tempo aí, duas pessoas só que estavam também no colégio, mas já eram um pouco de idade acima de nós. Era o Caíto, do doutor Custódio. Que esteve aqui também. E o falecido Amadeu, Luiz Pacheco. Pacheco. O Amadeuzinho também, os dois, eram de uma turma na frente nossa. Na frente. Eram mais velhos, no caso. Mais velhos, no caso. Para não falar mais velhos, né? Ó, tem uma foto aqui, eu vou deixar para mostrar daqui a pouco, que essa aqui é interessante, porque tem uma história para ser contada em volta dela. Aí já vamos dar um passo grande aqui, e vamos passar para, já nos tempos de política, né, Luiz? Porque essa questão da política começou nos anos 70, você? É. 76. 76. Até então, nada de, nunca tinha passado, era só... Nunca, nunca fui nada. Só empresa, e trabalhar e... Só, me convidaram para ser candidato ao prefeito, eu fui, ganhei a eleição e eu... E foram primeiros seis anos, porque foram quatro anos e mais dois que foram foram encrachados no meio. Essa foto que você está preparando aí, é uma primeira foto que foi o primeiro, a não ser do Jardim Capitólio, um dos primeiros núcleos de casa populares que foi... que foi inaugurado em Lebre. Em Lebre. É, foi muito importante aí, foi toda aquela região lá do Itamaraty, tudo do bom sucesso para baixo. Nós temos aqui na... Temos o Federal aí, né? Federal. Que era vereador na ocasião. Federal. Depois, bem-vindo, a doutor Sérgio Garcês ali, se não me engano, está lá. doutor Sérgio Garcês. Depois, doutor Sérgio, tem uma pessoa de óculos ali que está bem encoberta. É. O ex-prefeito Sérgio Antunes, Sérgio Antunes. É, Sérgio Antunes. Você discursando, a esposa. É. O Salete no Brasil. Esse foi o dia de inauguração. Foi o dia de inauguração. Você viu... E o nosso querido Moraizinho Sérgio. Moraizinho... Presente em todas as coisas importantes que a prefeitura teve num período de mais de 20 anos. O Moraizinho, ele era um assessor... Especial, esse sim é o verdadeiro assessor especial. E eu diria para você que com a morte do Moraizinho, lembre-me de perder uma parte da sua história. Porque ele sabia a história de Leibniz de Cor. Ele tinha um... Um relacionamento muito próximo com pessoas, com convivência. Ele começou na administração Joaquim Troia. Troia. Menino ainda. Depois de mim entrou o senhor Lando, ele saiu, ficou comigo particularmente, trabalhando na firma há quatro anos, voltou novamente comigo, ficou mais uma época com o doutor Marrengo na primeira administração e depois acabou saindo, né? Sim. E faleceu quando eu trabalhava novamente nas nossas firmas. Agora, nós temos aqui para satisfação nossa o filho dele, o Martins, que é um dos integrantes da equipe da TVLM. Essa foi a primeira grande... a primeira grande obra, a primeira grande realização. O que não se fazia? Era muito... Nós inauguramos no primeiro 29 de agosto, que eu lembro como se fosse hoje. A primeira obra importante que nós inauguramos foi que o asfalto da nossa cidade, ele descia 7 de setembro até uns... perto do Curtume. Ali tinha uma ponte de madeira ruim, precisava passar um carro cada vez ali. Sim. E tinha um rio onde os caminhões desciam para lavar os caminhões de estados ali, carro também. O pessoal lavava condição. E nós arrumamos aqui, fizemos aquela ponte ali, devemos ter umas fotos disso aí, e nós asfaltamos aquela avenida aí até lá em cima onde ia sair da Luta Quari. Sim. Não tinha lá na Tormeia Genil, Palmeiras, nem aquele posto de gasolina que tem lá hoje. Mas nós asfaltamos todo o que... Aquilo é um calcanhar de Aquiles da cidade. Os caminhões para subir ali, uma subida do Matadouro, que tinha um Matadouro ali, que matava a voz mesmo. Para cima do riozinho ali, né? Ali os caminhões precisavam para a corrente para subir ali o tempo de chuva. Ali era um problema muito grande. Ali foi feito um serviço de drenagem, você vê, há 20 e tantos anos, 25 anos, nunca foi mexido, ninguém nem lembra disso. A tubulação é grande, está embaixo e é muito grande. O que está embaixo ninguém vê. E você vê a água que desce lá de cima, não é brincadeira. Não é brincadeira. E essa foi a primeira grande... Foi a grande obra que nós inauguramos no primeiro aniversário da cidade. Era muito importante, sim, para a nossa cidade. E essa aqui seria a segunda, então? Essa é a segunda aí. No caso do... É. Casa própria lá do Capitólio, que aliás dizem que se tem um conjunto habitacional com bons terrenos, boa localização, ruas largas, tudo, é justamente esse do Capitólio, que é um dos melhores. Esse foi iniciado, foi o único caso que foi iniciado fora do meu governo. Foi iniciado na administração Joaquim Lopes. Todas as casas populares fomos nós que fizemos. Mais ou menos, mais de 2 mil casas, eu lembro. Vou pedir um minutinho só no intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para conversarmos aí nesse segundo bloco que vem aí com o ex-prefeito empresário Luiz Fernando Marques, que está conversando com a gente hoje no Nossa História. Até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Nossa História aqui pela TV Leme e hoje recebendo o empresário ex-prefeito Luiz Fernando Marques. Vocês já tiveram aí uma amostra do que diz respeito ao que vão ser esses dois últimos blocos aí pelas fotos e pelas histórias contadas até agora pelo nosso convidado de hoje. Luiz, no final do bloco anterior a gente estava já na política, né? Na política. E eu quero começar aqui com essa essa foto que pelo que me parece também é uma foto reunindo aí algumas autoridades que estiveram no nosso município e outras que estão aqui e já já eu mostro. Isso aqui o que foi? É lá no Capitólio também ou não? Não, isso aí é a inauguração quando o governo do estado entregou a ponte do Tapari. Ah, essa foi da ponte do Tapari. Essa é uma outra história onde tínhamos aquela ponte velha de madeira e ela foi substituída por uma ponte de concreto que está lá hoje entende? Com duas pistas e tal e nós vemos aí o deputado Benedito Campos que trabalhou muito de Araras ele trabalhou muito na ocasião para que nós que esse sonho nosso fosse concretizado que seria lá também era um grande problema. Aquela ponte ela dificultava o escoamento da safra agrícola e hoje e até hoje ela não foi substituída foi uma beleza de ponte. O doutor José Augusto Marim meu compadre compadre com a senhora dele a Silvia com a Salete eu o Calede aí que era o proprietário do rancho até hoje lá o morador do Tapari lá que até hoje ele representa lá aquele bairro importante para a nossa cidade e nós inauguramos a ponte lá uma obra muito importante doada integralmente na parte financeira pelo governo do estado inclusive os ateiros os laterais que parentesco é esse com o Zé Maria Marim? Nós somos compadre ele tem um filho que ele sempre diz que eu seria o padrinho do filho dele tem um filho só de criação e nós fizemos o batizado desse filho dele Então e onde anda o ex-governador? O ex-governador em política ele anda meio fraco eu estou achando mas ele está ele tem lá o escritório de advocacia com os amigos dele e sempre fizeram isso ele acompanha isso aí Ah, e outra foto política aqui? Essa envolvendo aí o ex-prefeito também saudoso Essa foto aí que você está colocando aí ela é a nossa aposta no segundo mandato onde nós tomamos o voto recebia das mãos do senhor Orlando Leme Franco aí ele transferia para nós o cargo do nosso lado aí o prefeito atual doutor Macarena que na ocasião era o vice-prefeito não é? E aí se não me engano doutor Claudio Faccioli que era vice-prefeito o falecido meu pai aqui do lado do doutor Macarena de um cantinho aqui sempre presenta as coisas da gente se não me engano a Mauri aí que estava entrevistando que na ocasião nós estávamos fazendo uso da palavra é é uma foto que para nós é importante porque eu nunca deixo de ressaltar uma das coisas boas que eu fiz na minha vida eu tenho muito orgulho de ter sido prefeito dessa cidade por duas oportunidades por duas oportunidades de dez anos e grandes realizações outra foto aqui essa essa em esse é com o doutor Pinotti Pinotti que era secretário da saúde aonde ele veio ao Leme para inaugurar os centros de saúde o principal que hoje leva inclusive o nome da Salete lá no Newton Prado lá era antigamente era um um fórum de Leme era o fórum ali no colégio do Newton Prado perfeito quando nós entrando na prefeitura aquele fórum precisou ser derrubado porque ele já estava interditado que a laje dele tinha cedido em cima era de concreto não tinha telhado então ele saiu e o fórum foi feito lá embaixo onde está até hoje uma grande obra nossa também e o doutor Pinotti veio para inaugurar aquele centro de saúde lá unidade de dois José Aristodeu Pinotti perfeito as coisas mudam evidentemente de ano para ano mas politicamente nessas duas oportunidades nesses dois mandatos seus era uma política pesada como a gente tem visto hoje e já viu algum tempinho atrás ou era uma coisa mais irmanada eu diria por ser mais irmanado pelo seguinte você veja bem no tempo do doutor Paulo Maluf seu vice Maria Maria acabamos até sendo compadre dele porque nós éramos amigos Maluf vinha aqui na região ficava na fazenda quantas vezes você pode acompanhar isso que ele participava da vida lá da gente doutor Pinotti ficou nosso amigo nós nos encontramos sempre aquela lembrança daqueles tempos parece que hoje está um pouco diferente esse relacionamento entre governo municipal e estadual parece que termina junto com o mandato acabou acabou e se for de partidos diferentes então a coisa fica pior ainda pior ainda você veja aí na ocasião junto com o doutor Marim nós fizemos um acordo com o governo e combinamos cinco obras as cinco obras foram feitas hoje eu não vejo não sei se isso é culpa de alguém ou mudou a política vão mudar as pessoas você veja que nós ganhamos obras importantes eu não lembro mais depois que sei que obras importantes a cidade ganhou não estou falando isso em termos de de política estou falando em termos de ver o que a cidade conseguiu que hoje não de realizações que hoje todas as custas do governo do estado agora internamente a vida política interna os diz que diz que falou não falou disse não disse o vereador me traiu era para ser feito assim ele fez assado isso tinha tinha mas agora piorou né hoje piorou hoje piorou hoje um pessoal aí na minha época eu tinha na bancada dos vereadores agora as pessoas um pouco de peso que tinha uma respeitabilidade e credibilidade muito maior na cidade na minha opinião hoje parece que não tem os vereadores tem sido bem criticados aí a câmara em geral é criticada isso aí não é bom isso dificulta a vinda disso porque os sumos de partido eu não eu consegui fazer a união dos partidos tinha adversários políticos lógico lógico como sempre vai ter isso não é mas eu consegui fazer a união aí dos políticos ele é problema problema eu não me ficava na frente eu dividia com eles o que nós conseguimos isso eles tinham prazer de receber também e a cidade foi beneficiada atrás de você tem um ex-prefeito ali Luiz o doutor Cusco você se lembra desses aí ou é muito antes não tem uma passagem interessante se eu estou falando de passagem interessante aí uma vez eu morava ali na cidade na irmã dos Sales e eu não era menor já não tinha carta fui tirar o carro o caminhonete que o meu pai tinha fui tirar ali pra fora e sabe quem eu atropelei o doutor Custode eu atropelei porque ele estava arrumando o carro aquele tempo tinha lembra do oxigênio do carvão do gasogênio do gasogênio tem um da guerra ele estava baixando pra regular o carro dele eu não vi ele atrás e não era pra estar baixado e eu não era pra ter pego o caminhonete então eu tive felizmente um homem de bom ele era prefeito nessa época ele era prefeito eu era menino não podia ele abafou tudo deixou o policial mesmo foi muito compreensivo aliás como é até hoje família muito boa e tal e aquilo parece que até o Nil a gente ficou mais amigo de todos até dos filhos dele então o Caíto Caíto aí ó atropelou seu pai quando ele era pegou a caminhonete sem ordem e o seu pai também atrapalhado lá atrás foi atropelado mas nada de mais grave não deu nem melhor né graças a Deus não deu nem melhor aí que eu fiquei mais amigo de todos eles ainda perfeitamente o que que é isso aqui um ônibus de excursão ou polvani é isso mesmo é isso aí nós reunimos aí tá minha família aí meus filhos três sobrinhos isso aí na Itália nós chegamos na Itália nós fomos daqui pra lá em 16 pessoas vocês lembram muito bem do Claudio Regina meu amigo cidadão lemense aliás é uma pessoa que representou Leme nos 10 anos que eu fui prefeito ele era representante de Leme em São Paulo era o embaixador embaixador Leme ele resolvia tudo que ele era amigo do Maluf e do Marinho então era fácil pra ele e o pessoal ligado a esse grupo de ônibus e tal trabalhava pra prefeitura pois tanto e ele foi muito importante sem cobrar nada lógico nunca ele cobrou nada ele fez isso gratuitamente e nós e nós fizemos uma viagem na Europa com os filhos foi a única viagem que nós é ele com o sócio dele que também está aí viagem de trabalho não foi pouco trabalho mas passei porque nós levamos todos os filhos juntos hoje não seria mais possível porque aí se juntar os filhos desses filhos aí deve ter mais ou menos uns 70 ou 80 pessoas aí não dá mais muito bem aqui outra foto agora tem um interessante aqui rapaz que parece um um dançarino o que é isso aqui o cavaleiro isso aí é engraçado isso aí é entrada que nós fizemos num num navio grego aí né isso não uma viagem deve ser alguma das viagens da gente e eles recebiam gente assim lá os gregos eles são uma carata mesmo então essa noite nas perninhas do convidado do cidadão precisa avisar que essas pernas não são as minhas elas são as outras as perninhas do recepcionista e eles lançavam leite dele e comiam leite dele ele tinha comido leite dele no navio e quebrava prato quebrava prato sim é tradicional isso aí lá em Atenas em Atenas a recepção no navio isso vamos lá tem uma tem uma recepção aqui ó que eu quero mostrar entrar aqui porque foi uma surpresa pra mim também aqui a gente costuma mostrar os familiares dos componentes da equipe Itacirio Pastorello Itacirio Pastorello semana retrasada foi Itacirio Pastorello e a Lívia adora então ela pediu pra que eu colocasse essa foto aqui isso aqui foi na sua segunda gestão na dia da posse onde a primeira minha entrevista ao seu empossado foi com você olha lá você vê como é importante esse cidadão de tal cabelinho preto cabelo preto é o ilustre aqui ilustre desconhecido né ao lado do prefeito atual doutor Macarengo doutor Macarengo do lado do doutor Macarengo nós temos outra na hora que a Moraizinho tá do lado você pode que a Moraizinho tá do lado ali né sempre tá perto nunca deixaria ele tá perto olha lá tá parecendo é o Bintamorim é o Bintamorim ele tá perto nessa outra foto Moraizinho e o Luiz e o famoso legal lembra? é legal é o Carlos Scalco se eu não tô vendo isso perfeito tá aí uma das fotos na segunda gestão pessoas importantes importantíssimas primeiro nós vamos mostrar o nosso aqui ó quer ver ó tá aqui ó esse é o esse é o da terra né esse é o da terra isso aí foi logo depois da inauguração do estádio municipal Bruno Lazarino nós prestamos já fizemos uma placa que está até hoje lá na caminha de rádio não é isso? isso com o Ditinho Fresh marcou o primeiro gol o jogo contra a internacional ele foi homenageado por ter marcado o primeiro gol o Ditinho é eu graço uma grande expressão é um nome que todo lembraço pode ter orgulho dele porque é um rapaz exemplar né exemplar foi vencer uma vivência foi vencer votou para a Leme é humilde montou sua família aí e tal e é um sujeito que de um comportamento muito bom muito exemplar é um ele é eu acho um modelo para a sociedade e está dando continuidade e está dando continuidade a esse trabalho hoje sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma caminho e nada no esporte muito bem esse é o nosso querido Ditinho Flash agora nós temos um outro querido aqui que esse é cidadão do mundo né uma foto nós mostramos aí nós mostramos aí antes o nosso ídolo o ídolo local né que é o ídolo agora tem um ídolo mundial aí isso aí sou eu aí do lado Salete no meio meio assim negrinho que vocês devem conhecer aí tu conhece ele por Pelé é a Eda e a Cláudia e o Cláudio Regina que são meus amigos esse que nós falamos que foi nosso embaixador em São Paulo e esse em pé é uma pessoa conhecidíssima mesmo aqui seu Júlio Mazei ah professor Júlio Mazei professor Júlio Mazei porque o Cláudio o Júlio Mazei e o Pelé eles eram donos da rádio Cacique de Santos de Santos então eles viviam junto e essa aqui esse é um sábado de aleluia nós chegamos de manhã em Nova York e o carro do Pelé nos pegou no aeroporto que ele era muito amigo dos outros o Júlio Mazei que foi nos buscar e nos levou no apartamento do Pelé em Nova York mostra uma vez o nosso rei aqui e o Pelé ele deu uma contribuição muito boa pra gente nessa época ele jogava no Cosmos no Cosmos então foi em 70 e qualquer coisa foi mais ou menos essa foto aí é perto de 80 mais ou menos perto de 80 é mais ou menos em 80 e ele inclusive nesse dia eu lembro né que ele fez de almoço pra nós um arroz com peixe e eu não é do peixe que eu esqueço foi ele que fez ele que cozinhou ele que estava de cozinhar na casa dele ele fez um peixe um acebolado com uma cebola tão grande que eu nunca tinha visto na minha vida uma cebola uma rodela de cebola tão grande como ele fez lá e ele ele foi importante também na vida da gente porque nessa ocasião aí onde a Salete fazia um tratamento ele é que marcava pra nós em alguma cidade inclusive nós voamos aqui do sul de manhã passamos por cima de Houston e fomos até Nova York e por domingo de Páscoa voltamos pra Houston novamente porque é o lugar que ele tinha conseguido pra nós fazer um tratamento aqui é apartamento dele dele apartamento dele em Nova York e tem uma história da Xuxa nesse dia aí como é que é? tem uma história que ele nos perguntou você viu porque eu demorei pra mandar vocês entrarem falei que eu não estava falei não vocês entraram pela garagem é porque tem uma mocinha aí embaixo que quer falar comigo e eu não quero atender ela essa mocinha era a Xuxa ela também estava em começo de carreira naturalmente parece que ele teve um papel importante também na vida dela ela sempre reconhece que ela foi ajudada por ele muitas vezes e ela estava lá embaixo e hoje a gente não sabe quem é quem no que diz respeito a popularidade embora ele seja os dois são muito importantes muito importantes aí eu na música eu sou grato ao Pelé e a humildade dele que ele nos ajudou inclusive nessa semana ele você pode que eu não sei de cor ele no mês de março na semana santa mais ou menos ele abriu sim ele faz aniversário nós tivemos o aniversário dele lá no Cosmos onde era a sede no centro de Nova York e ele nos deu uma camisa autografada por meus filhos o nome dos filhos que eles guardam até hoje o aniversário do Pelé é outubro 23 de outubro 23 de outubro então vai porque nós fomos na semana santa na casa dele essa é a confusão que eu estou fazendo então é isso aí mas ele é do mês de outubro 23 de outubro de 40 aqui tem outra foto me parece que é também de alguma viagem Luiz ah sim bom essa é a parte boa né das viagens você queria a parte ruim mostrar uma boa ali essa parte aí nós vimos aí a anotação uma viagem em Paris em Paris onde a gente pode ver aí com toda a minha família aí com o Tatão com o Nenê com o Claudio esse mesmo pessoal de sempre é a mesma viagem só que só que em Paris nesse dia os meninos já estavam juntos mas a viagem é de lazer também de lazer é e aonde é? o restaurante aí? isso é em Paris é Moulin Rouge Moulin Rouge todos conhecem né? o espetáculo é todos não alguém conhece aqui? conhece? não ao vivo? não ao vivo ao vivo não Moulin Rouge famosíssimo é a casa de de shows é temos aqui um uma foto do Hotel Nacional do Rio de Janeiro né? é bonito aí e dentro a foto que traz o representante você veja aí que a gente está bem bem jovem aí com uma camisa esporte um litro de uísque aberto na mesa agora se tirar uma foto agora tem água mineral por causa da idade? da idade quem que é o parceiro? esse senhor que está aí é uma das pessoas que mais entendem de amianto no mundo é uma pessoa importantíssima que tinha chegado da Europa aí porque nós estávamos naquela ocasião lançando o amianto aí né? estava no começo é uma foto que eu sempre guardo porque essa pessoa teve um papel importante e é tão interessante que essa pessoa está em São Paulo e hoje ele é ele é presidente da Associação Brasileira do Fabricante de Cimento Amianto eu sou vice-presidente ele é o presidente até hoje é uma pessoa muito importante é canadense? não ele é brasileiro mas ele vivia muito longe viajava muito para lá o nome dele é Dr. João Carlos Duarte Pais é uma pessoa importante no setor industrial onde se trabalha com o amianto Luiz agora com relação a nossa a nossa cidade o que que poderia principalmente você que você responde no próximo bloco que foi duas vezes prefeito o que que você acha que poderia ter feito a cidade poderia ter conseguido uma realização que faltou um pequeno detalhe para se concretizar e que às vezes passa pela sua mente e fala puxa vida olha se tivesse você está entendendo o que eu estou querendo dizer alguma coisa que poderia ter sido feita importantíssima e não foi não só por você mas por outros também mas na sua visão daqui a pouco você diz nós vamos a mais um intervalo do nosso história hoje conversando com o empresário Luiz Fernando Mac daqui a pouco nós voltamos muito bem estamos voltando para o último bloco do programa Nossa História hoje conversando com o empresário ex-prefeito Luiz Fernando Mac nós já estamos no final do bloco anterior uma pergunta do que ele Luizinho poderia ter tido realizado ou estudou em ser realizado ou alguém porventura amigos de política ou amigos do dia a dia de que estaria hoje Leme faltando puxa vida se a gente tivesse feito naquela oportunidade a coisa não estaria como está hoje deu para pensar o que você acha Luiz o que faltava você poderia ter feito ou algum outro político poderia ter feito eu acho que Leme até hoje reclama com razão da falta de um hospital ainda maior mais leitos não é isso que para atender a população que é crescente sem dúvida nenhuma principalmente nós recebemos aí o pessoal de fora e há uma necessidade eu tentei fazer outros também tentaram você vê como é difícil se você voltar atrás no tempo lembrar como é que aquelas pessoas antigamente com poucos recursos quase nenhum conseguiu fazer uma Santa Casa em Leme eu acho que a pessoa tem que ser enaltecida dessas famílias desses ex-políticos que trabalharam isso é importante mas do restante eu não tenho nada nós deixamos a cidade na ocasião com quase 100% de água e esgoto nós fizemos esgoto na cidade inteirinha nós fizemos obras importantes como o fórum centro de saúde os postinhos de saúde a faculdade está aí é uma realidade não é isso fizemos lá a vaca mecânica que foi iniciada a justiça já feita na administração do Sr. Orlando Leme Franco nós terminamos pusemos tudo em funcionamento fizemos os dois ginásios de esporte fizemos o estádio municipal e isso acredito que nós não fugimos muito de nenhuma área nós procuramos atender em todos os setores eu acredito que foram sim e obras importantes e que a cidade porque a gente mede uma obra se ela é importante se ela continua servindo a cidade e ela continua servindo a cidade até hoje você veja vinte anos atrás fizemos um fórum primeira vez depois de vinte e tantos anos que faz mais uma pequena ampliação não foi necessário porque eles falaram que fizeram uma ampliação o nosso fórum era um fórum para vinte anos e realmente foi um fórum para vinte anos e agora vai essa nova essa nova ala lá para receber a terceira quarta vara que em razão do volume de processos que tem muito difícil e está acontecendo foi isso mas do resto eu acho que nada tinha que sentar muito bem essa foto aqui qual é? essa foto aí a gente teve o Leandro aqui é engraçado é a primeira turma do colégio interno esse era com com a classe toda da do nosso primeiro ano lá né colegial no colégio Sousa Arimota em Campinas alguns amigos ainda a gente tem alguns contatos recentemente por causa do futebol nós tivemos contato com um daqui que está nessa foto aí que é de Tupã ele esteve na ele esteve está na terceira fila do meu lado lá inclusive da quarta fila do meu lado eu estou isso atrás sou eu do meu lado o Lemense foi jogar em Tupã e esse esse hoje é advogado lá em Tupã famoso o nome dele é Osmar ele procurou o goleiro do Lemense que é filho do Passarinho o Passarinho falou comigo no clube e trouxe o telefone dele e nós fizemos um contato agora e joga no Tupã que disputa a mesma divisão é isso mesmo houve esse contato agora Cesário Mota primeira turma primeira turma é um time de futebol aqui que futebol sempre aparece em antigos jogadores que hoje estão em outras atividades ou até infelizmente não fazem mais parte do dia a dia estádio Hilário Arden aí né Hilário Arden goleiro esse é o Tedi né Tedi o Orlando Arraes o Walter eu o outro lá era o Osmar era do Taquari do Ibicatu digo o Neo o Raul Bacro Zé Augusto Braizinho o Paulo não me lembro do nome do Paulo mais que mora lá no Jabeiro Costa é uma padaria é e o meu irmão o Lalo o ponteiro lá o ponteiro esquerdo vocês jogavam vocês jogavam essa é a turma que jogava para o tiro de guerra da primeira turma do tiro de guerra essa é a camisa do tiro de guerra essa é a camisa que o tiro de guerra tinha na ocasião e você vê pela ele está numa outra fonte não lembro do nome dele é um senhor mas era até hoje temos medo de quando ele gritava com a gente dói até hoje ainda e alguns aí não completavam o time que era o caso de dois, três que não estavam no tiro de guerra foi o primeiro tiro de guerra da cidade até houve um caso interessante primeira turma houve um caso até interessante que eu não fazia parte dessa turma que eu estava no último ano de colégio então eu não participei e quando faltava aí um mês ou dois meses só para acabar eles fizeram um convite tipo um convite com vocação para a gente vir para cá porque precisava de dois ou três para completar um número mínimo exigido pelo exército naquela ocasião é isso o sargento o sargento está aí e esse é o mesmo time pode ter alguma alteração pequena mas está aí o sargento está aí eu lembrava que tinha uma foto dele essa é a mesma foto anterior mesmo camisa mesmo tipo só que pode ter sido até na mesma ocasião porque são as mesmas pessoas menos jovens eles jovens 50 jovens da época 50 anos atrás mais 3, 4, 3, 53 não e 52 52 19 anos todo mundo muito bem você tem saudades dessa época sempre dá quando a gente fica procurando algumas coisas acho umas fotos no meio algumas coisas mais antigas você tem saudades de amigos você tem saudades de locais que a cidade oferecia naquela época não tenho dúvida o que por exemplo naquela época que tinha que era uma delícia andar pelo jardim andar pelo jardim era tradicional todo mundo que sentou sempre respeitando os homens andando para um lado as mulheres do outro tinha mão e contramão não é isso? quer dizer isso era realmente importante a gente parava ali hoje onde frente onde a câmara ali ali era o clube dos operários um clube que tinha danças fins de semana e tudo mais e na esquina onde hoje tem uma loja ali de roupa ali tem um bar dos baianos tem uns baianos aí que tinham vindo do norte há pouco tempo e eles faziam um lanche muito bom e a gente ficava no fim da noite ali só de sábado lógico só de sábado é quando vinha comia um lanche ali que é o que podia fazer também e ficava ali esperando alguma coisa quem subia quem descia porque clube mesmo para social veio depois né não tinha ainda foi uma dissidência do aeroclube me parece que a partir dali que houve a formação do clube 29 de agosto que a turma dizia naquela ocasião que era um clube das pessoas de melhores condições financeiras da cidade isso criou-se até na ocasião uma rivalidade porque todo mundo gostava do grêmio na esquina ali era o grêmio aos domingos a tarde inteira tinha uma ateneia dançante e tinha sábado à noite mas na ocasião também o que levava muito porque era futebol o futebol levava lotava o estado de Lardwine Lardwine lotava mesmo então sem dúvida embora o Lemense não participasse como participa hoje de cantonatos perfeitamente eram jogos amadores regionais eram jogadores regionais mas criava provavelmente entre Araras impressionou uma rivalidade muito grande com Araras então estava se tornando uma coisa impossível uma vez aqui vale contar que o time de Araras o comercial veio jogar aqui parece que a turma daqui bateu tentou bater na turma da Araras na segunda-feira eles bateram os estudantes de Leme que iam parar a estudar e quem saiu à frente defendendo os estudantes de Leme principalmente as moças é o Tripa o Fior que também já esteve aqui já contou também ele deixou uma recordação de vez em quando ele lembra isso mas é verdade ele impediu que as moças fossem agredidas porque as meninas não, a moça era uma menina na ocasião 17, 18 anos 16 quer dizer que também não tinha muito essa condição de ficar fazendo a praça de cidades vizinhas porque existia essa rivalidade existia rivalidade é caro já não tinha caro aquele tempo mas quem tinha mesmo apel até um cidadão de Leme já ia todo mundo de cima queria saber o que você estava fazendo lá e isso acabou acabou sem dúvida nenhuma mas saia cada pancada também não, saia muito saia tiro era brincadeira nossa e bailes na região também era difícil era difícil também em função até dessa razão da rivalidade no futebol levava também para a área social para a amizade aquelas coisas ficou muito difícil sem dúvida nenhuma politicamente não não, politicamente não tem uma foto de futebol aqui parece que foi pintada a mão aqui é isso mesmo aquele tempo aí eu acho que não tinha quem eram os fotógrafos da cidade mas isso aí era o colégio do Cesare Motto foi em Campinas também e a gente participava infantil quem era fotógrafo de Leme nessa época Zerbeto Zerbeto era foto de Leme 1948 só tinha ele em Leme e era depois que começaram vindo os outros tudo hoje está cheio de fotógrafos todo mundo anda com a coisa carimbada hoje tem bastante fotos fotógrafos isso aí 48 tudo coisas da antiga está até branca nós eram até meio ridículo a gente era se vestia ridículo mas não era assim o futebol era o que vai fazer não podíamos fazer outra coisa de época é de época fora de época cidadão de maior que não dá nem para ver enfim essas são algumas das fotos aqui deixa eu ver agora com relação a política Luiz hoje em dia você politicamente falando qual é a sua visão o seu pensamento gostaria de estar atuando ou está atuando nos bastidores como é que está sendo essa não a gente precisa ser um pouco franco necessário para não dizer que a gente por exemplo não quero mais político não sei você não querer uma coisa mas você se afastar completamente de participar é impossível até hoje políticos que deixaram alguns que estão aí em atividade eles ainda nos procuram trocam uma ideia não aceitam algumas coisas queria saber se no tempo da gente era isso tudo mais eu acho que precisava mudou um pouquinho mudou demais eu acho que os políticos fugiram um pouco daquela linha de honestidade daquela linha no geral eu estou falando a pessoa transforma todo dia numa entrevista no jornal local eu perguntei para o vereador por que você mudou tanto pensa como você era antes você perdeu até a humildade será que ele mudou também diante da sua própria família de comportamento porque eles mudam não é possível mudar não tem que se fazer acordo tem que se fazer acordo e muito e nós fizemos 10 anos quando é para o bem de Leme é uma cidade é uma cidade faça mil acordos sou contra isso bom, mas isso aqui Leme vai ser beneficiado hoje não eu perguntaria aqui para a Câmara de Vereadores que obra vocês trouxeram para Leme nos últimos 10 anos que obra eu não quero que fala muito que fala umas duas ou uma não sei porque não houve união de partidos de apoio e a cada ano que passa essa união é cada vez mais importante que se faça se não vê não vai você sabe que aqueles que remanejam suas verbas que mandam que destina que escolhe porque vai Leme tudo mais se você veja bem quantas obras a gente conseguiu hoje está se fazendo pouco tem que fazer com recurso próprio o dinheiro da prefeitura na minha opinião disso a gente tem que dar mal palmatória é só para o dia a dia só para o dia a dia porque a lei de responsabilidade fiscal também lógico isso aí nem pode culpar o prefeito porque ele tem que receber pagar a turma manter essa prefeitura manter aluno de escola merenda essas coisas você veja bem o seguinte Leme hoje não fala as coisas nós recebemos em Leme na minha primeira administração o prêmio de melhor merenda do estado de São Paulo melhor merenda do estado de São Paulo entre 560 prefeituras isso é importante aí entra o Bauru Campinas cidade grande Santos nós somos a melhor merenda fomos homenageados recebemos o prêmio eu recebi como prefeito também mas a cidade recebeu um prêmio muito bom isso até nos ajudou mais com verbas passou a ter mais verbas mais alunos foram puderam ter uma melhor merenda na escola porque tinha mais dinheiro isso e por que? por que que não pode não se vem falar mais disso por que? é não foi mais classificado mas podia ter sido eu acho que podia ter mantendo isso aí continuar porque a a própria vaca mecânica que é o grande centro dessa questão aí me parece que hoje está um pouco está sendo ocupada por outras salas outras secretarias se desvinculou ali não é só a merenda tirou aquela responsabilidade que era só daquele local que era só para atender mesmo as crianças não é? essa primeira administração sua foi em 76 é 77 iniciamos né e foi nessa época que foi a eleita a melhor merenda melhor merenda no quarto ano nosso foi a melhor merenda no final de mandato a nossa transmissão naquela ocasião foi tão boa que nos facilitou a reeleição depois de 4 anos né em razão disso eu gostaria que os que mandam na cidade não é só o prefeito 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 todo o seu campo dentro da câmara tal aquele secretariado que se que está lá porque tem que ter um motivo para estar não é isso? pode que ele assumisse assumisse um pouco mais o bem da cidade lutasse realmente para que a cidade fosse beneficiada com o que eles fazem não pode deixar cair na boca do povo aquilo pô o vereador não faz nada ele só vai na câmara de segunda-feira quatro vezes ganha bem e não apresenta projetos realmente não está tendo nada que deixa a gente feliz agora recentemente se não me fala agora você deixou o conselho político aí de ex perfeitamente houve aí um mal estar dentro do conselho? não, não houve nenhum mal estar eu acho que o prefeito criou aquilo pensando eu achei que foi certo quando ele fez e quer deixar claro eu não fui escolhido como presidente até que eu era naquele grupo só eu que era duas vezes dez anos tinha sido prefeito então foi escolhido como presidente reunimos fomos acredito útil no primeiro ano o prefeito eu acredito que o prefeito se arrependeu de ter formado isso aí ele não mostrou muito interesse mais eu falei com ele várias vezes que eu ia entregar a minha admissão mas eu procurei ouvir todos primeiro né os companheiros entregamos e eu acho que não é tão não foi importante e não representava tanto para o prefeito que ele não nomeou outro não existe mais o conselho político não existe mais o conselho eu achei que ele seria útil para o prefeito porque você poderia em determinadas situações da administração consultar aqueles que já estiveram lá é fácil você ver nessa última desavença que houve aí entre Santa Casa e Prefeitura no passado que está caminhando continua nesse ponto aí o pessoal da Santa Casa esse também foi um dos o ponto da discórdia viu o pessoal da Santa Casa nos procurava e dizia mas você está no conselho político eu falei mas veja bem o que é o conselho político nós não ganhamos não fazemos nada e nós só reunimos uma vez por mês quando o prefeito pede que jude né se o prefeito tivesse jogado para nós até hoje o povo não sabe quem estava certo Santa Casa ou a administração aí nós teríamos dava opinião para o prefeito prefeitório não ia falar em público nós nunca falamos em público eu nunca falava em público eu falava para o prefeito o nome está dizendo é conselho eu te aconselho a fazer isso aí porque está errado ou está certo mas eles não quiseram ouvir então veja bem você é cobrado a sociedade cobre o conselho político não eu acho que a cidade tem que cobrar sim e a câmara de vereadores não o conselho político só que eles estão responsáveis foram eleitos pelo povo que ganham que tem a responsabilidade para representar a cidade era até uma maneira do próprio chefe do executivo seja ele quem for de se dar bem em determinadas situações de passar esse problema para o conselho político que traria ali com a experiência e dividir a responsabilidade ele não seria criticado porque ele dizia escuta está aqui o parecer do conselho político que eles também acharam porque por exemplo logo no começo da da nossa posse ele ele nos consultou sobre a privatização do Açaí Sil é uma coisa tão combatida na cidade tão cheia de problemas e você sabe que na ocasião nós fomos o primeiro a dizer para eles olha você que sabe só que o povo não quer isso e nós não podemos nem aconselhar que se faça a privatização em razão que desde o meu tempo tentou-se fazer alguma coisa nesse tipo e nós não conseguimos porque o povo se coloca contra se a Açaí Sil sempre manteve um caixa bom e ela o serviço de água nunca pode parar tem que ser uma sequência né continuidade uma administração para outra tal e agora vai estar com uma outra função que é a questão do lixo né isso mesmo então está aumentando lá a responsabilidade eu tenho um certo medo que ao levar tanta responsabilidade a sua esqueça do principal que é água e uma coisa que todo município está fazendo tratamento de esgoto isso já é lei já tem uma lei tem que tratar se esgoto vai ter que se explicar é e tem muita cidade fazendo já tem bastante cidade fazendo pode ficar muito atrás e isso é comum em todo mundo só não é no Brasil né Brasil África essas coisas bem atrasadas Luiz chegamos ao final foi rápido mas foi interessante foi importante a sua presença aqui colocando pra gente situações momentos importantes da nossa cidade da sua vida da sua família enfim foi uma alegria muito grande recebê-la aqui muito obrigado pela presença e leve o nosso carinho o nosso abraço e o nosso respeito é eu fico muito feliz de comparecer aqui né uma casa amiga você é o grande amigo de sempre e a gente espera ter levado aí uns momentos de alegria de saudade de pensamento das pessoas que nós mencionamos aí né algumas coisas tristes que muitas pessoas que nós aí mencionamos não estão mais conosco aqui não é isso e você vê mas em nenhum momento deixamos de citar a palavra saudade não é isso e o amor que nós temos na cidade essas coisas né isso aqui é da gente não é brincadeira é da gente mesmo né coração fala mais alto eu me coloco à disposição sempre que solicitado espero que a gente não tenha desagradado alguém nesse episódio e a gente deseja um sucesso sempre pra você aqui parabéns pelo programa parabéns mesmo eu acho que você fez uma mudança muito grande e eu fico feliz em estar ajudando eu fico feliz em saber que estamos ajudando pra essa mudança aí e parabéns a TV Leme e a todos os seus assinantes obrigado boa noite e finalizamos mais um Nossa História hoje recebendo e conversando com o empresário ex-prefeito Luiz Fernando Marques o nosso muito boa noite pra você o nosso obrigado pela audiência e até o próximo